Você aí de casa já pensou em ser modelo comercial ou publicitário? Pois é, essa profissão não precisa ter os padrões de belezas exigidos nas passarelas. Conheça agora uma empresa que realiza todo ano um desfile para mostrar esses talentos. Você que está em casa já pensou em estrelar um comercial? Pois é, existem empresas especializadas em atores e modelos para esse tipo de trabalho. E eu vou conversar agora com a Penha Paiva, que é dona da agência Faces Models, que vai explicar um pouquinho como funciona a empresa. Olha, a Faces Models é uma agência bem diferenciada de outras empresas, de outras agências, porque a gente trabalha diretamente dentro da área de publicidade. Nós não formamos modelos, nós lançamos modelos direto no mercado. E para quais empresas? Como é que funciona? A pessoa tem que se inscrever? Sim, essa pessoa tem que entrar em contato conosco, para que a gente possa estar fazendo um cadastro dela na nossa empresa. E para que a gente possa também estar mostrando essa pessoa para o mercado, para que ela possa estar entrando no ramo de publicidade, como comerciais de TV, revistas, catálogos de lojas, enfim, desfiles em gerais, né? E hoje você está realizando esse evento maravilhoso, um desfile, que é o Faces Fashion. Conta um pouquinho dele para a gente. Olha, o Faces Fashion, ele já acontece há mais de oito anos, desde o início da inauguração da Faces Models. E é um desfile que sempre deu certo, né? A gente mostra a cara dos nossos modelos para o mercado, né? Contamos também com vários patrocinadores para esse desfile. Então, assim, é um desfile de divulgação, não é uma formatura de modelos, né? É um lançamento dos nossos modelos. O Faces Fashion 2012 está sendo realizado no cerimonial Praia da Costa. E a Soraya, que é proprietária, está desde o começo junto com a Penha, né? É isso aí. A gente acompanhou aí o início da empresa, da Penha. E nós, assim, valorizamos muito o esforço dela, né? Eu tenho muita admiração por ela, por todo o trabalho, pela garra, pela determinação. Ela é uma pessoa muito séria. E é isso que vocês estão vendo aí, né? Moda, e o pessoal prestigia mesmo, a família fica feliz, as crianças, ela coloca no mercado. Se você tem vontade de fazer um curso de modelo, faça com a Penha. A gente tem acompanhado muitos, muitos manequins que surgem daqui e está cada vez mais. E você pode ver que esse evento aqui hoje parece simples, mas como tem garotas aqui, assim, que tem futuro. A gente vê que tem futuro, a gente acredita e eu como da Glória, fundador da Glória, fundador da Uniglória, sou membro do Conceito da Uniglória. Eu me prezo muito por isso. E a agência tem modelos de todos os taborinhos e de todas as idades. Prova disso é a pequena Carolina que já entrou na empresa há pouco tempo e já está fazendo sucesso, já fez comercial, né? Já fez comercial para a Prefeitura de Vitória, adorou e agora foi esse desfile. Foi muito rápido que chamaram ela, estou adorando. E aí, Carol, você gostou de gravar o comercial? Gostei. É uma experiência notável, porque nós já somos bisavós, bisavô e me vejo agora. É um desafio, não é? Eu estou me sentindo vivo, muito bom mesmo. Vem um anúncio que estava precisando de pessoas para comercial de TV. Entrei em contato com a Facebook Models, com a Penha, e logo em seguida já comecei os trabalhos. O primeiro foi do DR, uma campanha de trânsito, né? Trânsito consciente. Foi um trabalho muito legal, vinculou dois, três meses. E logo em seguida eu fiz o da Cezan, também se ligou na rede. E volta e meia eu estou fazendo outros comerciais, como o da Metro Engenharia, Prefeitura de Vila Velha. Muito bom. Deixa um recado para quem está em casa nos assistindo, que ficou interessado e que queira começar na carreira, para te procurar, para saber um pouco melhor de como funciona a Faces Model. Sim, é só entrar em contato no telefone 9615 1504 ou 8827 8852, que você vai falar diretamente comigo e a gente vai bater um papo e vai agendar um horário com você. Agora fique um pouquinho mais com o desfile. Música 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 Música